Olá crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Jéssica da sala do Sapo e hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades do tema emoções. Nós vamos iniciar então as nossas atividades lá do nosso material pedagógico, nosso livro didático na página 31. A atividade será esta aqui. Para essa atividade nós vamos precisar dos recursos que estão lá no material de apoio. Lá no nosso final do livro nós vamos precisar destes materiais de apoio aqui. O primeiro passo será colorir o rosto do nosso boneco que nós vamos fazer uma expressão facial nele para demonstrar a emoção feliz, tá? Então nós vamos fazer uma expressão facial do nosso bonequinho feliz. Bom, então eu vou iniciar dando uma cor aqui para o rostinho dele. Eu escolhi a cor bege, tá? Mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não sabe, não consigo escolher o que é que eu sinto. Mas como a prof já pintou o rosto e agora eu vou escolher as partes para completar o rosto do nosso boneco. Lembrando que a expressão deve ser feliz, tá bom? Então eu vou escolher este olho aqui. Eu vou pegar aqui o adesivo dos olhos e vou colar aqui aonde fica localizado os olhos. O próximo passo é escolher o nariz. Eu vou escolher este aqui, destaca lá do material de apoio e cola. Fica bem bonito. Agora a boca. A boca feliz é esta aqui, certo? Então esta aqui a prof vai escolher. Pronto. Agora eu preciso escolher o cabelo para deixar o boneco bem completinho. Temos estas opções aqui de cabelo. A prof vai escolher este aqui. Vocês podem escolher qual vocês quiserem. Tá bom? Então vamos destacar lá do material. Essa ajuda lá para o papai, para a mamãe ou para quem estiver com vocês. Pronto. Aqui a prof destacou e aqui está o boneco pronto que a prof construiu com uma expressão de cara feliz. Vamos para a próxima atividade. Então vamos dar sequência às nossas atividades. Agora será a atividade complementar lá no caderno. Será esta atividade aqui. Esta atividade é para a gente pintar as carinhas das expressões faciais e das emoções de acordo com a legenda, de acordo com as cores que estão aqui. Então aqui está pedindo para pintar a carinha de alegria de azul, gargalhada de laranja, já tristeza de rosa, choro de amarelo, raiva de preto, dúvida de vermelho, medo de roxo ou de lilás e surpresa de verde. Então vamos lá começando com a alegria que é a azul. Coração não sabe se esconder, não consigo escolher o que é que eu sinto, mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo a mágica do sono me enfeitiçou, sai pra lá preguiça, nem dei bola pro desanimo. Papo de família Então crianças, aqui é a profe terminou a atividade lá do caderno. Espero que vocês façam com muito capricho e até amanhã. Beijinhos, tchau, tchau!